Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal, gente. Fui no mercado agora comprar umas misturas da semana, comprei no mercado aqui próximo de casa mesmo, umas coisinhas assim, uns leguminhos, tudo muito básico, que eu prefiro vou tentar comprar na feira, na terça, né? Ou na quarta no mercado que tem promoção. Então, é as compras da semana essa daqui, tá gente? Aí eu peguei mais as misturas que tava precisando, mistura solta, comprei uns oito quilos e meio de misturinha e aí vou mostrar pra vocês aí a comprinha. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Fernanda Pupo, canal de dicas de dona de casa. Faço sempre a compra do mês e aí tem as compras semanais e a gente vai que vai, né? Porque não tá brincadeira, tá tudo muito caro, então tem que ter muito jogo de cintura e fazer um planejamento muito bom pra tudo durar até o final do mês, né? Então eu vou mostrar pra vocês agora as comprinhas. Olha aqui, isso aqui, pessoal, deu 350 reais, que é as comprinhas da semana, mas aí já fui no mercado de novo. Comprei mais umas coisinhas que faltou. Aqui eu peguei um alface, duas cenouras, peguei aqui um quilo de tomate, peguei quatro maçãs, uma uva Thompson, cebola, peguei uma batata doce, uma manga, um saquinho de batata, uma abobrinha, peguei um açúcar demerara, peguei esse arroz integral aqui de saquinho que faz tempo que eu não compro, né? Eu adoro ele. Peguei aqui um danoninho pras crianças, um pacote de orégano, um colorau, que não é colorau, né? É difícil achar colorau, esse açúcar demerara, peguei aqui pra fazer feijoada pra deixar congelado também, ali ó, uma bandejinha de costelinha, esse nestom que eu quero experimentar pra ver se é bom pras crianças, né? Eu nunca peguei esse sabor pra primeira vez, um milho verde pra fazer sanduíche natural, peguei três molhinhos da Fugine, né? Aqui a gente faz bastante coisa com massa e de mistura mesmo, que era o que realmente tava precisando. Peguei um quilo, praticamente um quilo de cada coisa, um quilo de linguiça, um quilo de peito sem osso, ah, tá, um quilo de coxinha, que é a coxinha, aqui foi um quilo e meio de costela, né? Ponta de agulha, costela bovina, ali é um quilo e um quilo e pouco também de peito com osso, aqui é carne moída, um quilo, foi quase um quilo de cada, praticamente. Aí passar um pouco sempre, né? Aqui é o bacon, que eu faço pra temperar feijão, essas coisas assim, aqui eu peguei um quilo de coxão mole, aí também peguei um quilo de, aqui ó, tá vendo? Aqui de bisteca, foi praticamente um quilo só a costela que deu um quilo e meio, um quilo de calabresa. Essa notinha todinha aqui, pessoal, ó, deu 350 reais, né? Só que eu voltei depois no mercado aqui, não tá aqui, mas eu voltei pra comprar mais umas coisinhas e comprar o ovo também, que eu tinha esquecido do ovo. Então, essa notinha aqui, ó, deu 350 reais as companhias da semana e aí eu precisava comprar as misturas mais soltas, assim, né? Então, praticamente, eu fui pra comprar as misturas, tá caras as coisas, né, gente? Então, a gente não tem jeito, né? Não tem pra onde correr, na verdade. Esse mercado é o Almeida Rocha, aqui próximo da minha casa mesmo. Não pesquisei promoção, tá? Eu fui porque não tinha outro lugar pra eu ir mesmo e eu comprei aqui próximo mesmo. Mas tá tudo dentro dos preços de tudo que é lugar, né, gente? Tá difícil achar promoção hoje. Então, é isso aí, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!